Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo. Vocês viram que agora eu vim desfilando para fazer algo diferente, né? Foi a ideia do Felipão. Nós estamos aqui agora, nesse exato momento, para fazer um vídeo novo. Renda extra. Todo mundo quer uma renda extra. A minha mulher vive me pedindo renda extra constantemente, todos os meses. Não adianta. Estoura cartão, quer renda extra. Não sei porquê. E as pessoas no mercado financeiro também querem uma renda extra, uma renda extra, uma renda extra, uma renda extra. Tá bom. Eu vou te ajudar a ter uma linha de raciocínio para que você entenda como que a gente faz para ganhar dinheiro, para ganhar uma renda extra no mercado financeiro. Dentro da minha expertise, obviamente, que o meu domínio é a base do day trade. Mas antes disso, por favor, você deixe um like extra também, assim como o nosso assunto. Se inscreva no nosso canal, caso você não for inscrito. E ative o sininho de notificações. Sempre você vai ser lembrado, enquanto nós estivermos fazendo um vídeo para você. Beleza? Vamos lá? Maneiro. Pessoal, renda extra. Como que eu faço uma renda extra no day trade? Certo ou não? Tá. Eu poderia chegar aqui para você e falar o seguinte, ó. Quer saber como que eu faço uma renda extra? Olha aqui. É aqui, exatamente, onde eu opero, onde eu tiro meu dinheiro, onde eu faço renda extra. Legal. Muitas pessoas que já operam vão falar, pô, Alisson, eu já sei como é, já entendo, ou pelo menos já vi você fazer isso. Que legal. Já outras pessoas que são novas e estão chegando, falam, cara, uma renda extra no meio do matrix, como é que eu vou fazer? Como que isso é possível? Então, pensando exatamente em pessoas como você, que podem estar no início, eu prefiro te dar um insight claro. Porque aqui, qual que é o nosso grande objetivo ao olhar isso aqui? É saber um ponto bom de compra, um ponto bom de venda, né? É comprar barato e vender caro. Onde o preço não tem dificuldade de cair, vou comprar. Onde ele tem dificuldade de subir, vou vender. E assim eu vou ser feliz e vou ganhar dinheiro no mercado financeiro para sempre. Vou fazer uma renda extra para sempre. Tendo muito tempo ou pouco tempo. Mas olha o que eu acabei de falar. Você, antes de tudo isso, precisa saber claramente, antes de você pensar em renda extra, você precisa saber comprar. Você precisa saber comprar. Você precisa saber vender. Você precisa entender que existe uma técnica no mercado chamada de suporte, resistência. que são premissas importantes que nos dizem, dentro daquela plataforma maluca, o ponto bom de compra e o ponto bom de venda. Por quê? Porque quanto mais habilidoso eu fico nesse tipo de leitura, maior o dinheiro que eu ganho. Ou mais rápido o dinheiro que eu posso pegar. E isso faz para mim uma renda extra. Por quê? Tem pessoas que têm o dia inteiro para ficar acompanhando a tela. e procurando oportunidades. E tentando viver disso. Tem pessoas que estão o dia inteiro em casa e têm esse tempo. Tem pessoas que têm outras profissões. Tem pessoas que não têm esse tempo. Tem gente que tem uma hora por dia, 20 minutos por dia, duas horas por dia. Não tem esse tempo igual outras pessoas. Mas também querem uma renda extra, pô. Quer dizer que porque eu sou um advogado eu não posso querer uma renda extra no day trade? Não. Você pode e deve. Porque existe a possibilidade. Só que você precisa dar alguns passos atrás e entender que antes disso você precisa ser um bom leitor de suporte, um bom leitor de resistência. Porque se você entende isso, se você tem uma técnica eficiente nisso aqui, você não precisa se preocupar com quanto tempo você tem. Porque o mercado, ele dá oportunidades o dia inteiro. Então você precisa ser um bom leitor. Por quê? Para usar esse tempo que você tem no teu dia, vir aqui, conseguir interpretar os preços para que você consiga comprar de forma eficiente, vender de forma eficiente e buscar uma renda extra que possa compor o teu salário. Ou uma renda nova, talvez, caso você não tenha nenhuma no momento. Então é isso que eu queria te mostrar. E claro, numa próxima oportunidade eu vou detalhar um pouquinho mais. Exatamente como que você faz isso, Alisson? O primeiro é esclarecer. Antes de você pensar na renda extra, que todo mundo quer, é beleza. No day trade é possível? Muito. Muito maneiro. O que é que eu preciso saber? Preciso ser um bom leitor de mercado. Eu sou um bom leitor nisso aqui, cara. Isso daqui é a minha janela de tape reading. Ela é a minha janela de fluxo. É aqui que eu tiro a minha renda extra. Tá bom? Espero que seja por aqui também que você consiga tirar a sua também. Espero te ajudar nisso, beleza? Se você curtiu, deixe seu like, deixe o seu comentário aqui sobre outros vídeos que a gente possa fazer para te ajudar a ter uma renda extra também na sua vida. Beleza? Valeu e até mais. E aí E aí A CIDADE NO BRASIL